Fala galera, chegando com mais um dia do Cruzeiro aqui no canal, preparação encerrada, o time em ponta grossa para encarar o operário e a movimentação continua no mercado, o Cruzeiro buscando reforços para a sequência da Série B, eu conto todos os detalhes na sequência aqui no canal Vamos lá, lembrando sempre que o meu canal tem um oferecimento da APVS Brasil, proteção para o seu carro ou para a sua moto com o preço que cabe no seu bolso para você rodar tranquilo a APVS Brasil, o WhatsApp vai estar aqui na tela para você chamar para fazer a sua cotação se quiser, na descrição deste vídeo tem um link para clicar, vai acessar, vai fazer a sua cotação, venha para a maior associação de proteção veicular da América Latina, APVS Brasil Cruzeiro fechou a preparação, treinou pela manhã no CT do Atlético Paranaense, CT do Caju e o técnico Mozart só vai confirmar o time no vestiário do estádio Germano Krieger uma hora antes da bola rolar, seis horas, sai a escalação do Cruzeiro o Mozart não perdeu mais ninguém por causa de Covid, todos os resultados foram negativos para a presença do novo coronavírus o Marco Antônio e o Cáceres ainda não voltam e aí vamos ver se o Mozart vai repetir a formação se não tiver nenhum problema, claro, porque ele deixou isso muito claro Cruzeiro vem de uma maratona de jogos, então meio de semana, final de semana são três jogos em sete dias, esse será o terceiro em sete dias, porque jogou sábado contra o Goiás quarta-feira contra a Ponte e agora tem o Operário, então isso vai pesar na hora de definir a escalação se não tiver nenhum problema, pode repetir o time que começou o duelo diante da Ponte Preta quarta-feira em Campinas com o Romulo mantido na lateral direita isso é uma certeza que a gente pode garantir aqui no canal então é o Cruzeiro concentrado, já em Ponta Grossa, faz frio, chove na cidade e previsão de chuva também para a hora do jogo, sete horas da noite no estádio Germano Krieger Vamos lá para as movimentações do Cruzeiro no mercado ontem eu falei aqui sobre os atacantes Keke e Wellington Nem, o Keke já iniciando os exames médicos precisa ser aprovado para assinar o contrato, dando tudo certo, assina com o Cruzeiro até o final da Série B do Campeonato Brasileiro o Wellington Nem, ele será examinado neste sábado e a informação que eu tenho até é que vem com um custo bem baixo neste primeiro momento, o Wellington Nem, ele quer até usar a estrutura do Cruzeiro, o grande clube, para se recuperar o Wellington Nem todo mundo sabe da qualidade que o jogador tem, mas conviveu nos últimos anos com muitos problemas físicos lesões, enfim, ele esteve por último no Fortaleza, não teve nenhum problema muscular lá no Fortaleza nenhuma outra contusão, mas jogou pouco, dois jogos apenas ficou muito feliz com o convite do Cruzeiro, que partiu aí do Moza e do Rodrigo Pastana e agora quer usar também o Cruzeiro para esta recuperação no futebol dele tem 29 anos apenas, tem muita coisa ainda para acontecer na carreira do Wellington Nem então, dando tudo certo, ele vai assinar contrato com o Cruzeiro e quem sabe poder ajudar o time na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro e outro reforço que chega, Norberto, lateral direito, 30 anos, estava no CSA o Pastana e o Moza trabalharam com ele no CSA eu conversei com o Norberto, disse que é uma honra muito grande jogar no Cruzeiro ele que atuou na base do Cruzeiro em 2009, era meia o Norberto já pediu para deixar o CSA para vir acertar aqui com o Cruzeiro ele, nos quatro jogos da Série B, foi titular em todos, capitão do time mas recebeu esse convite e aposta tudo aí para vir jogar aqui no Cruzeiro então vai chegar nos próximos dias para ser uma opção ali para brigar com o Cáceres, talvez pela titularidade o Joseph não atua mais de lateral direito e o Clebinho, acho pouco provável também que será aproveitado já poderia ter viajado com a delegação mesmo assim, foi uma opção da comissão técnica o Clebinho que chegou, teve aquela polêmica porque estava numa resenha e aí teve contato com gente contaminada pelo coronavírus ficou afastado, testou negativo e aí voltou a treinar mas agora, repito, com a chegada do Norberto deve perder ainda mais espaço ele que veio, é emprestado pelo Flamengo o Cruzeiro vai seguir no mercado busca outras peças, principalmente ali para o setor defensivo vamos ver o que a diretoria vai conseguir nos próximos dias para deixar o elenco mais encorpado para o técnico Moza na sequência da Série B para a gente fechar pessoal, hoje eu conversei durante um bom tempo com o Pedro Lourenço, Pedro do Supermercado BH e aí o Pedro me falava até sobre a reunião que terá na segunda-feira de empresários, aquele projeto do Clube Empresa e ele me disse que nesta reunião de segunda-feira realmente ele não vai ele falou que isso não impede de participar de outras reuniões mais para frente, com coisas mais concretas talvez e disse que está na torcida para o Cruzeiro sair dessa que teve algumas discordâncias do presidente Sérgio Santos Rodrigues mas que não tem nada contra o presidente Sérgio Santos Rodrigues que sempre ajudou o Cruzeiro e neste momento ele até destacou falou que é importante outros grandes cruzeirenses aparecerem também para ajudar o clube e o Pedro até falou que ficou muito feliz com a vitória de quarta-feira diante da Ponte Preta e que está torcendo muito para o Moza dar certo aí para vencer o Operário neste sábado em Ponta Grossa e para o Cruzeiro continuar subindo na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro então o Pedro falou que está torcendo muito um pouco distante neste momento mas que quer sim a recuperação do Cruzeiro para o Cruzeiro voltar à elite do futebol brasileiro e destacando que ele falou que neste momento teve esses desencontros com o presidente mas que não tem nada contra o presidente Sérgio Santos Rodrigues foi o recado do Pedro Lourenço do Supermercado BH um grande parceiro na história do Cruzeiro está falado pessoal um abraço até a próxima vamos que vamos canal Samuel Venâncio oferecimento a PVS Brasil proteção para car e moto com preço que cabe no seu bolso venha ser um associado da PVS Brasil a maior associação de proteção veicular da América Latina toda a minha mas eu acho que já